Olá meus amigos do meu canal tudo bom com vocês hoje eu vou mostrar para vocês algo diferente do meu canal peixe é show já expliquei para vocês sobre ração né qual a melhor ração e que tipo de ração eu dou também para os meus peixes que estão aqui dentro e também para minhas carpas que estão lá dentro do tanque de mil litros de vidro as capas coloridas né E aí muitos têm me perguntado mas onde eu consigo essa ração onde eu consigo comprar essa ração Cláudia é difícil encontrar viu pessoal eu vou mostrar para vocês aqui qual ração que eu tô dando e vou explicar onde comprar também olha aqui ó essa ação é a guabi juvenil você pode dar ela juvenil alevino e até na fase adulta também você pode dar essa ração porque ela tem 42% de proteínas vai ajudar bastante o peixe mas na fase adulta você pode mudar essa ração jogar para uma outra de 35% de proteínas ou até 30% de proteínas que seu peixe vai se beber legalzinho eu costumo dar só essa daqui viu pessoal e eu vou falar para vocês na região de Barueri e Osasco a gente não consegue encontrar essa ração aqui você consegue de outros tipos mas dessa qualidade não mas tem somente um lugar lugar aqui que a gente consegue encontrar só tem esse lugar que fornece eu só pego lá pessoal eu vou mostrar para vocês jogar aqui um pouquinho para os peixes para ver como que eles estão se eles estão com fome ou não e aí já vou explicar para vocês onde vocês conseguem encontrar eles começaram a subir aqui agora porque são juvenis então eles estão se acostumando com a gente aqui então os peixes estão aí de boa se alimentando bastante tem muita tem a média de 800 alevino de juvenis aqui de tilápia aqui são só tilápia do milho então essas 800 tilápia do milho aí homem demais viu galera é quase 800 gramas por dia de ração agora está entrando na fase do frio então realmente estão comendo um pouquinho menos então essa aqui agora a pergunta é onde eu compro essa ração aqui pessoal que lugar que eu compro fiz uma filmagem do local lá para apoiar o meu amigo e eu vou mostrar para vocês onde eu compro a ração e as qualidades dos peixes que ele tem lá também para vender vou dizer para vocês é difícil vocês achar um lugar para comprar ração e ter também peixes da qualidade que ele tem lá capa colorida alevino de qualquer tipo que você quiser juvenil fase adulta é show de bola viu galera vou estar mostrando para vocês aí espero que vocês gostem da loja do meu amigo Big Dog lá na Avenida Zéria beleza acompanhe comigo aí no meu canal peixe é show galera aí meus amigos não tem como errar em aqui no início da Avenida Zéria Parque dos Camargos Big Dog 2 é fácil fácil de achar vamos amigos eu vou começar mostrando aqui para vocês essa parte aqui que a parte das rações é show de bola viu por exemplo aqui você tem ração para adulto só acredito que essa aqui é 32 por cento de proteínas essas duas ela tem uma alteração mas bem pouco viu pessoal e essa daqui é que eu dou lá para os meus peixes 42 por cento de proteínas ela serve para alevinos juvenis e fase adulta vocês sabem que lá para os meus peixes eu sou ador dessa ração aí eu vou fazer um tour aqui para mostrar para vocês como é show de bola a loja dele aqui galera Big Dog 2 da Avenida Zéria logo no comecinho ali não tem erro e aí você vai vir aqui o que você precisar para peixe para cachorro para gato para ave para coelho que você precisar só falar com o Sérgio aqui que vai conseguir para vocês se ele não tiver aqui mas eu acredito que ele vai ter tudo e um detalhe se você falar que viu essa propaganda aqui no canal peixe é show ainda vai ter um descontinho então não esqueça pessoal quando ver chegar aí para comprar qualquer coisa falar eu vi a propaganda lá no peixe é show e aquele desconto que você falou que ia me dar com certeza ele vai lembrar disso daí beleza e olha só a parte da pesca e vamos ver os peixes bom meus amigos como eu disse para vocês que era show de bola aí realmente é olha o tamanho desses aquários aqui que ele tem todo separadinho os seus peixes vou mostrar aqui vocês vão deduzindo aí que espécie é e vai agulçando a curiosidade para vir aqui pegar com ele beleza olha só cada um mais lindo que o outro viu galera muito bonito mesmo a melhor coisa que tem para gente que queria peixe é quando você vai comprar os seus alevinhos o seu juvenil ou peixe adulto e você sabe de um lugar que tem tudo isso aqui ele tem olha aí galera cada um cheio de bola e para vocês que manja muito gosta muito de aquário tem de tudo aqui galera tudo que você precisar bomba filtro que você precisar tem aqui olha que lindo isso daí eu vou mostrar aqui umas capas para vocês daqui a pouquinho que vocês vão ver que ela achou de bola viu galera eu gostei eu gostei demais daquelas capas dele olha alguns aí ó eu tô lá no fundo escondidinho que cabe um pouquinho mais a risca né mas são lindas e olha que a outra aqui chove nessa parte de cima primeiro o lindem ela o show de bola né e olha os oscars e olha cada oscars da hora galera show e isso aí é para mostrar para vocês galera para ir descobrindo que peixe que tem aí você pode vir que nem de qualquer um você precisar viu se não precisar o sérgio vai conseguir para vocês olha que show de bola é por isso que eu sempre falo a peixe é show né deixa sempre show galera é lindo demais hein você quer ter o seu aquário aí ó os peixes são show de bola ó essa daqui eu queria mostrar para vocês ó o tamanho dessas capas colorida aí ó linda hein show de bola mesmo beleza galera essa é uma ajuda que eu tô dando para o meu amigo aí para fazer uma propaganda da loja dele realmente ajudar ele aí para que mais pessoas venham a conhecer e também comprar uma boa alimentação para os seus peixes e também adquirir é materiais de primeira aí para sua criação de peixe beleza galera o que vocês precisar tem aí big dog 2 lá no início da avenida zélia um abraço a todos vocês peixe é show valeu galera se gostaram do vídeo aí das informações dê uma curtidinha e compartilhe se inscreva no meu canal beleza um abraço a todos vocês até o próximo e é isso aí galera big dog 2 no início da avenida zélia no parque dos camargos em barulho